Achei muito drama de Cannes, gosto dele só fã vírgula ponto mas por favor o cara tá rico e famoso muito pelos fãs, foi lá péssima no Twitter graças aos fãs. O trabalho dele vem das séries turcas, por isso que chegou na Itália ponto vida de artista é assim mesmo e a mulher que se relacionar com ele vai ser visada. Qual mulher que falaram? Só lembro de Diletta. De Demetel que fez umas afirmações impróprias. Para mim muito drama. Agora não entendi, ele não vai pê Turquia? O trabalho tá melhor na Itália, qual trabalho, publicidade? Ele tem que decidir o que ele quer e não cobrar dos fãs cobre dos jornalistas. Há-se paciência, tô na contramão das fãs, mas é o que acho. Ele se esqueceu em relação a Diletta e eles se expõem muitas suas intimidades não foi só os paparazzi mas eles postraram vídeos muito íntimo entre eles. Por exemplo nós brasileiras sabemos que espalho no teto é motel parecia que eles estavam se preparando para um programa sexual. Ele olhando o teto de espelho e sugerindo a ela, outro vídeo eles deitados na cama com o roupão, no barco na Turquia tinha três homens conversando e aqueles homens na cabine e a Diletta sabia da presença destes três homens porque ela estava de frente a eles quando o estava comendo. O Kahn errou em ter dado muito espaço para as fãs sim, mas isso não dá o direito a ninguém de fazer escolhas por ele e eu acredito que ele se cansou, e provavelmente está querendo assumir algum relacionamento, mas pra muitas só pode se for com Demet ele fez o post com a maior educação possível. Não vi drama nenhum mas como disseram em um comentário aqui no vídeo, cada um entendo que lhe convém ser fã de Kahn ou qualquer outro ator e livre árbitro. Ninguém ia obrigado a nada. Claro as opiniões não interessam ao Kahn graças a Deus, ele se posicionou. Se foi premiado e teve êxito com os trabalhos que fez. Ele mereceu. Isto não quer dizer que viva a merced de pessoas desequilibradas que não conhecem a palavra limite e respeito pelo outro. Gente, se vcs não gostam do Kahn que, não é aquele que vocês criaram em suas imaginações. Siga em frente. Se Kahn está fazendo o sudoeste trabalhos publicitários e não como ator, não e problema dos fãs, é dele. Continua se ele se quiser. Ponto se não. Procura outro ator que corresponda às suas expectativas. Gosto do Kahn como ator e não sou fanática, ele se expõe muito sim quando chegou na Itália até com sua intimidade, quando ele estava com a Diletta e ele era debochado com as fãs. Parece que a Demet está fazendo o mesmo sendo debochada junto com o Kock. Não gosto de associar o Kahn com a Demet como casal, mas o que mais admirava entre eles era um carinho e amizade entre eles. Devido o fanatismo e a mídia o separaram. Quantos atores têm uma bela química e hoje eles têm uma amizade nem isso os fãs permitem a amizade entre eles. Vi muitos vídeos das baixaria do Kahn com a Italiana feito pelos seus agentes. Nem todos os vídeos foram por paparazzi, se o Kahn amasse mesmo a Diletta o que o impedia. Ele deixar a mulher supostamente que amava por causa de fãs mapope. Na verdade quem ama a corrida e o Kahn com a Italiana se expõe muito. Tudo e uma questão de escolha. Se Kahn se expõe ou não, é problema dele. Se você não o aprova, e se o doeste deixar de segui-lo e procutar um outro ator que se adeque às suas expectativas. A vida particular dele, é dele. Eu nunca vi vida nenhum das intimidades do Kahn se a Diletta ou outra mulher. Tenho mais o que fazer. Se você gosta dele, terá que aceita-lo como é. Porém faz tempos que vejo você falar a mesma coisa. Kahn não vai mudar pê que você quer. Misericórdia tem gente que realmente é difícil suporta, erra mesmo a conversa de sempre. Vos. Meu Deus que coisa insuportável. Jura-se-ara, o Kahn não vai mudar. Ele é o que é. E o amo por tudo que ele é. Entendeu? Fãs isto. Nos muitas vezes não consertamos a vida de pessoas que convivem conosco. E muita prepotência querer consertar vida de alguém que nem e parente nosso. Tem os vídeos sim dele se a Diletta. Eu nem tenho e Gui Vi. Mas qualquer uma que ele aparecer vai ter contra e a favor. A Demet mesmo nunca assumiram nada. E já tem umas e outras que odeia ela. Só de falar. Se assumisse alguma algum dia Demet-y Kahn eu acho que ela ia ser agredida na rua. K K K K K K K K K. O problema de Kahn com a italiana era muita baixaria revelando sua intimidade. O Khan é um ótimo ator não precisava fazer isso as cenas no barco pareciam um filme pornô etc. O Khan sempre foi discreto porque com a silicone expõe a sua intimidade mexendo e ajeitando o seu bilau. E ele sabia que seria gravado pois quando a silicone estava comendo em frente da cabine tinha três homens conversando. Eles eram para filmar as cenas pornô. Ele escolheu se expor. Então não reclame dos assédio. Um bom ator como ele teria que se resguardar e não se expor. Se ele se expõe porque ele cria polémica agora tem que aguentar as críticas das suas pornografia. E pê que você perde tempo pê criticar alguém? Eu não tomo nem conhecimento do que eu não gosto. Sabe o que mais me alegra? É saber que o Khan só tem vencido. As críticas não o afetam. Ele se doeste quer uma coisa, que não se metam nas suas escolhas. Seja dileta ou outra. Se ele ama, se não ama. Não nos interessa. Todos têm o direito de fazer o que gostam. Ele paga suas contas, etc. Se ele gosta de amar, de curtir, de estar com mulheres. Ou se gosta-se doeste de uma, no secreto. Isto não nos interessa é como lhe disse, ele é adulto, vacinado, está mais maduro. Responde por seus atos. Paga suas contas, etc. Sudoeste os desocupados invejosos e frustrados e que vão se ocupar com a vida dele. Ele chegou na Itália por causa da série sim. Pê que advogado ele podia ser lá na Turquia mesmo. Se ele chegou lá como ator é claro que foi por causa da série. Tanto é que depois desse tempo todo, é que está rodando em vários países. Mérito de Khan e de Meh. E de Meh de TBM é atacada sempre. E se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu se Khan na Turquia ele TBM estaria lá. Não tinha ido para a Itália. Pê que o nível das séries turcas, é bem mais alto do que da Itália. Nem se pode comparar. Eu creio que o texto do Khan reflete o cansaço dessa doença em relação a Demé. Fãs doentes que misturaram ficção e realidade querendo que o amor de Khan e Sanandurás-se eternamente entre Khan e Mã e Demé Tuzdemir. Que houve algo entre eles é visível na época. Khan rasgava elogios e demonstrava paixão mas ela não correspondia. Sempre foi contida e reservada. Não esteve ao lado dele na época tenebrosa que ele viveu e povão quer porque quer que ele continuasse com ela e ele está dando um basta nesse amor doente e deixando claro que ele ama os fãs mas se ama em primeiro lugar. Para mim, Khan deu uma deixa de que pode estar com alguém e a mudança para o local desconhecido seja para preservar essa pessoa e um relacionamento iniciando. Também um pedido aos fãs que deixem sua vida privada e curtam seu trabalho. Boa tarde, Big Turk. Obrigado por nos manter sempre atualizados. Como muitos, queremos mais detalhes sobre a declaração de Khan. Agora sobre o aniversário desse cara. Pelo que ele li, aquele vídeo em que Demet está vestindo rosa é do ano passado. O engraçado desse aniversário é que não vemos Demet em lugar nenhum, ouvimos que ela disse alguma coisa, não vale a pena repetir, mas não a vemos. Nem quando cantam para ele ou ele corta o bolo. Muito estranho. Agora sobre trabalhar juntos. Ele tem mencionado que quer fazer um musical ou algo assim. Claro, ele quer. Ainda montando suas caudas de casaco. Precisa de todo o apoio dela. Vamos comparar o que ele fez antes de Demet. Seus shows, sua popularidade, aumentou desde que seu nome está ligado a Demet.